Em sessão do pleno de quarta-feira 25, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 37 processos nas pautas 120 e 124. O presidente do TCM, CNPTC, Conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão remota, que contou com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Fabrício Mota, Francisco José Ramos, Valcenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho, Júnior e Maurício Azevedo e do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. Houve apenas uma sustentação oral. O advogado Gustavo Amorim fez uso da palavra em processo de Uluaçu. A sessão foi transmitida pelo canal do TCM no YouTube e acompanhada pelo Twitter. Siga as redes sociais e assista o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.